Eu nunca pensei, tá como tô agora Eu nunca pensei, tá como tô agora Vida rockstar, vida perigosa Vida rockstar, vida perigosa Rockstar shit Rockstar shit Rockstar shit Eu sou verdadeiro quando falo Esses pais viram quem é que mandou o salto Vejo tantos a cantar de galo Cala-te e mostra mas é o teu saldo I don't give a shit, 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 let's go Eu nunca pensei, tá como tô agora Eu nunca pensei, tá como tô agora Eu nunca pensei, tá como tô agora Vida rockstar, vida perigosa Yeah, Vida rockstar, vida perigosa Rockstar shit Yo, 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 rockstar shit Ah 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 Parece que vim para saltar um banco Ah 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 Rockstar Chique Rockstar Chique Rockstar Chique Rockstar Chique O meu show é tipo Clark Eles sabem quem é o crack O meu show é tipo Rock O teu show é tipo Chaco Flow é cola tipo crack E a polícia é com sombaco O teu som é muito fraco Vais morrer em combate E tu no meu punk e meu Fazer quita até tocar no céu Cheguei na festa para causar o pânico Ah 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 Parece que vim para saltar um banco Ah 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 Rockstar Rockstar Eee Rockstar Shit Bah Ha Rockstar Shit Bah Eee Rockstar Shit Eee Yeah Eee 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 O que é isso?